Já não basta sonhar com um novo país Se não se tem coragem pra lutar Cortar pela raiz a imoralidade Com a espada da justiça, com a honra e o valor Já não bastam sonhos, utopias, ideais Se não trabalharmos com muita garra e fé Limpando e reconstruindo a nossa terra Com a dignidade Dos que tem caráter, com a honestidade Dos que não tem medo e com a solidariedade Dos que na verdade amam o nosso Brasil Vamos botar de fé a nossa fé, a nossa esperança Vamos destituir o nosso povo, a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa própria Vamos botar de fé a nossa fé, a nossa esperança Vamos destituir o nosso povo, a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa própria própria Brasil 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 Vamos botar de fé a nossa fé, a nossa esperança Vamos destituir o nosso povo, a honra e a dignidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Vamos recolocar no poder a justiça e a honestidade Vamos reconstruir a nossa casa, a nossa própria supitação Brasil 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 Tchau, tchau.